Keisuke Nemoto se já é difícil ser campeão da Shotokan uma vez, você avalia os 6 brabo brabo mano, olha isso ai e o vídeo de hoje é exatamente sobre ele e aí eu sou, fique esperto E aí people, tudo bem com vocês? sejam muito bem vindos a mais um vídeo novo aqui no canal se você é novo por aqui, eu sou o este ano vem da faixa feita de karatê quinto da Shotokan e eu sou do pessoal de Karatê aqui na Polônia, e se gostar desse vídeo e do conteúdo que a gente produz aqui considere se inscrever no canal, e se já for inscrito não preciso nem dizer porque os nossos inscritos olha, elite, elite não tem nem o que falar deles, não preciso lembrar pra deixar aquele like, pra né compartilhar o conteúdo, pra o YouTube entender que é relevante e tá comentando ai pra ajudar a gente a estar sempre trazendo coisas novas pra vocês e dá um carinho de sossego pessoa chata e desagradável, mas sem mais longas vamos pro vídeo Keisuke Nemoto contra Yusuke Haga eu não vinha não papai eu não vinha não papai Keisuke tentou dar uma puladinha ali só pra ali eles tossem mesmo com vontade eita nós só ajuste só ajuste tocando na mão pra tirar atenção daqui a pouco ele arranca pra cima e por tudo eita eita o parque já viu eu acho que ele tomou eu acho que ele tomou eita gostei do close viu camarada nada beleza ebora e agora começou a lequinha eita Ah cara por porco pegou no ombro, o cara levantou o ombro, cravou um aí, mano, eita, cara ele sentiu, ele sentiu vai nessa aí, cai para dentro aí, tem uma atinha na frente, não tem caneleira, não tem sapatilha, não tem lujinha, só ajuste, só ajuste, só ajuste, vai com a vantagem no marcador, olha, tá medindo, um, cara, rapaz, foram três, cara, foram três, caraca, isso aqui, esse câmera japonês, velho, deu uns close maluco, é estagiário, cara, estagiário, cara, ó, com clitão e pão, né, eita, nois, rapaz, final de competição, eles estão tudo acabados, aí o cara é grande, viu, o cara é grande, tá, nois, será que ele vai mudar o jogo, rapaz, mano, que bombão, velho, eu também, olha o tamanho da envergadura desse cara, né, caraca, é, meu filho, só acaba quando termina, vamos ver, entregar os pontos, assim, é, se liga aí, viu, se liga aí, né, boto, tá, viu, tem um contra-gópio, velho, tá, olha, chega, tá, brilhando, ali, ó, mas, o cara tá plantado pra estourar uma nele aí, viu, meu amigo, dependendo de federação, cara, puta de nível, cravou, viu, o cravo, esse dia aqui, mas não teve nem uma bandeira, não, rapaz, deu golpe fraco, rapaz, que esse golpe fraco derrubava um bocadinho, mas tudo bem, opa, soltou uma perninha, viu, soltou uma perninha, não tem como ver se essa bandeira de cá deu, que o estagiário era aí da câmera também, perdido, mal, foi ponto, é, papai, comenta aí embaixo nessa situação aí, vocês preferem Mayeri ou não acho, eu, pequeno jeito que eu sou, eu preciso não acho, papai, ele partiu, foi feio isso aí, viu, mas eu acho que ele quis meio que jogar esse gato que jogou nessa passagem, oxê, ô estagiário, estagiário, tu vai ser demitido, estagiário, eitos, posso nem falar esse negócio vermelho que escorre, senão o YouTube corta o vídeo, vai ser demitido, mas, cara, tá, tá descendo um mel ali, viu, é como eu falei, né, final de competição pesado assim, os dois arrombados, cara, o problema, é que Shiro tem uma envergadura muito grande, aí, eu acho que é a segunda vez que Nemoto pensa que não vai pegar e toca, ó, ó, o cara veio metalando três, tudo bem, não deu distância, ele veio metalando três, cara, mano, olha, ele dá um bebeirei, o cara empata, viu, caraca, olha, tá até pulando um pouquinho mais, pra ter mais agilidade, ó, cara, o cara desse tamanho baixou certinho, mano, caraca, o cara tá com a cara toda arrombada, aí, fraqueio, né, não encaixou mesmo, não, e vocês perceberam que eles estão no mesmo jogo desde o começo da luta, a roda, eita, bateu um Kisame pulando, eita, é, talvez tivesse dado aquela sequência que ele deu lá do Kisame e do Gyakusuki, eu acho que ele tinha aberto um pouquinho, né, demorou muito pra voltar, eita, foi um ponto de cheiro, cara, eita, cara, ele inverteu a banda, mano, caraca, o cara arrancou, derrubou, ele inverteu, bicho, eita, me surpreendi, tocou, viu, tocou não, tocou, a música dentro do ginásio, mas que foi bonito, foi, caraca, caraca, ta noz, ei, olha ai, deu uma seguradinha, arrancou, diga ai, bicho, vocês pensam que só tem isso no calatão olímpico é, rapaz, ele deu, Ele deslizou assim Ele deslizou assim E bateu o Getsukin, cara Eita, nós Eu não sei porque batalha é só música não, pessoal Vocês que indicaram esse vídeo aí Olha É o cavaleiro do Zodíaco Cara Pegou Pegou, dois Kizami, viu Dois Kizami Tava um pouquinho mais assim Parado a luta, né Vai lá, vai aqui, vai lá, vai aqui Mas quando o Shiro empatou Aí eles começaram o mesmo negócio a pegar pesado Desenvolveram mais Gostei, valeu a pena ter assistido Eu vou ficando por aqui Se gostou, já sabe o que fazer Deixa aquele like, se inscreve no canal Se ainda não deu pra se inscrever É rapidinho, só clicar aí, ó Não paga nada, viu É Comenta aí embaixo opinião e sugestões Aqui pro canal Eu vou ajudar muito o nosso canal Esse feedback pra saber O que vocês estão achando E pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais Se bebeu, não dirija Respeite pai ou mãe E se fizer o guarda marcial Respeite seu sensei A gente se vê no próximo vídeo Fui Inverteu uma banda, né Todo mundo sabe fazer isso, não